Olha só, o Gilson de Oliveira, na biografia do Instagram dele, ele diz que os serviços dele que ele oferece é de consultoria online de emagrecimento, treino de força, saúde, ele diz que trabalha reconstituindo a autoestima e a confiança, enfim, ele é um profissional, personal trainer, muito requisitado, a gente vê até, vamos colocar de novo as imagens do Gilson aqui, a gente vê, ele é um fisiculturista, né? Ele até começou, né, em competições de fisiculturismo mesmo. Exatamente. E ele, nas redes sociais, ele compartilha com frequência os vídeos, fotos dos treinos intensos na academia, ele, como o Leonan disse, nas competições de fisiculturismo ele iniciou recentemente, ele foi campeão nas categorias sênior e master das duas que se inscreveu no campeonato de estreantes em 2024. E aí tem um treininho lá do Gilson com a Grace também, né, porque como os dois se frequentavam, eles publicaram um vídeo onde eles estavam treinando juntos, olha lá as imagens. E essas imagens rodaram a internet, hein? Óbvio, as pessoas foram atrás. Toda vez que a gente tá falando de uma pessoa que não era conhecida do público, quando a pessoa fica conhecida... De um dia pro outro. De um dia pro outro. As redes sociais é o primeiro sinal de que a pessoa tá bombando, né? Olha lá, a Grace contando com todo o apoio do Gilson ali nos treinos. E apoiando. E apoiando também. É, eles têm muito em comum também. É, então, acho que eles combinam, né? É uma rotina de academia. Não, e são imagens que comprovam que os dois eram próximos, né? Bastante próximos. Então, realmente, existia uma frequência ali, uma convivência dos dois. Você sabe que tem uma polêmica também, que tá sendo ali efervencida por essas imagens? Porque o Gilson disse que ele nunca foi diretamente o personal da Graciane. Ah, é? É, ele fala que ele nunca trabalhou pra Graciane, eles sempre foram ali parceiros de treino, mas ele nunca foi, de fato, o personal trainer dela na academia. E aí, a questão é que ele foi demitido da academia a pedido do Belo, segundo ele mesmo, numa entrevista que ele concedeu ao canal do advogado Joabes, né? Que é o advogado dele. E é isso, assim, o advogado explicou que o Belo mandou um empresário até a academia pra pedir mesmo a cabeça do personal da academia, que acabou sendo demitido. E aí, em resposta, ele fala, gente, mas eu não fiz nada demais. Mas eu não dei em cima dela enquanto eu tava sendo um professor dela. Eu nunca fui personal, por isso que, tipo, a questão dele tá sendo essa, assim, de perder o emprego na academia que ele trabalhava. É, acho que eram poucos treinos que eles faziam juntos e treinavam juntos, não que ele era pago por ela. Ele não tava dando aula pra ela, ele tava treinando junto, porque eles ficaram amigos na academia. É, então tá. Então ele não era o treinador oficial dela, mas eles conviviam ali na academia com frequência. Sim. É isso, o Leonan falou, a gente tem as declarações... A academia é essa que o Belo também frequentava. Também frequentava. É, e ele falou que ele não ia tanto quanto ela, né, porque a gente sabe que a Graciane é uma ratinha de academia, mas o Belo também frequentava essa academia. Então, alguns desses treinos ele também pode ter participado. É.